Os de repente de Deus não são de repente. Diga-lhe assim para si mesmo, os de repente de Deus não são de repente. Se está preparado nesta manhã para receber a Palavra, feche os seus olhos aí no seu lugar. Deixe-me orar, Pai, no nome de Jesus eu quero agradecer-te pela Tua Palavra neste dia. Quero agradecer-te, Senhor, por podermos estar juntos na Tua casa com liberdade, Senhor, neste tempo, para ouvir e receber tudo o que Tu tens preparado para nós. Hoje, em nome de Jesus, há-te tudo aquilo que queira perturbar a Tua Palavra. Tudo aquilo, Senhor, que quer trazer confusão, distração e declaro em nome de Jesus que nós temos os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais são abertos para receber a revelação da Tua Palavra neste dia. Oro por cada um dos meus irmãos, Senhor, para que possam verdadeiramente receber nesta manhã tudo o que Tu tens preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, a Ti damos a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, esta palavra que eu hoje tenho o privilégio de trazer-vos é Os de repente de Deus não são de repente. E talvez a palavra possa parecer, o título possa parecer estranho. Quantos de nós esperamos um de repente de Deus? O que é que será um de repente? A expressão de repente é poucas vezes encontrada na Bíblia. Cerca de 19 vezes aparece a palavra de repente. Porém, nós vemos Deus agir de forma surpreendente em toda a Bíblia. Verdade? Quantos assistem, à medida que leem a Palavra de Deus, à forma surpreendente como Deus age? Quantos já tiveram uma surpresa de Deus em sua vida? Há aqui alguém nesta tarde, nesta manhã, que pode dizer Eu já fui surpreendido por Deus. Amém? Há aqui um povo de Deus que pode dizer Eu já fui surpreendido por Deus. De repente, é uma expressão temporal da língua portuguesa que significa subitamente, repentinamente, de súbito, de imediato. E isto é caracterizado quando acontece algo inesperadamente ou de uma forma brusca. Quando ocorre um facto, de repente, é porque ele não era esperado. É tido como uma surpresa. Então, eu já perguntei quem já foi surpreendido por Deus. Mas eu posso perguntar também nesta manhã. Quantos desejam ser surpreendidos por Deus? Quantos anelam uma surpresa de Deus em sua vida? Talvez você saiba exatamente até que surpresa você gostaria que Deus lhe desse, verdade ou não? Talvez você tenha um pedido, um clamor no seu coração e você deseja ser surpreendido por Deus nessa área, verdade? Mas como o título da nossa mensagem diz os de repente de Deus não são de repente. Eu não estou a contrariar o facto de ser um de repente mas a verdade é que nada acontece por acaso na nossa vida. Nada acontece por suceder. Nada acontece porque, olha, puf, aconteceu. Sempre há um processo. Diga comigo, um processo. Sempre há alguma coisa que antecede um de repente de Deus na nossa vida. Então, o de repente de Deus, o que é o de repente de Deus? O de repente de Deus é a forma de ele agir de maneira inesperada. Quando muitas vezes nós pensamos que tudo está perdido que já não vai acontecer nada eis que Deus entra e surpreende-nos. Você já teve assim algum momento na sua vida que você pensou que já não há nada a fazer que não vai acontecer nada que tudo está perdido? Você já teve essa experiência pelo menos uma vez na vida? Mas o de repente de Deus é quando Deus age de uma forma inesperada de uma forma que nos surpreende e que vai mudar o curso da nossa história. Amém? É preciso entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele sempre nos surpreende. As respostas das nossas orações geralmente não são atendidas quando e como nós queremos, mas sim quando Deus quer. Quantos já se perceberam disso? que muitas vezes as nossas orações não têm a resposta no tempo que nós achávamos que era para ser, mas as respostas às nossas orações vêm no tempo de Deus. Quantos já se perceberam que o tempo de Deus não é o nosso tempo? Então nós precisamos de entender aquilo que está por trás de um de repente de Deus. Diga assim comigo, hoje eu preciso de entender o que vem atrás, o que está por trás de um de repente de Deus. Vamos ver em Isaías capítulo 55 e versículos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Diz assim, Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Diga uau! A palavra de Deus diz, Deus está a dizer-nos diretamente que a forma como Ele pensa e o que Ele pensa não é igual a nós. Que os pecaminhos dEle não são os nossos caminhos. E assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, diz Deus, mais altos do que os vossos caminhos. Então nós aprendemos aqui que os nossos caminhos e os nossos pensamentos são bem diferentes dos caminhos e dos pensamentos de Deus. Verdade? A forma como nós pensamos, o que nós pensamos é muito diferente daquilo que Deus pensa. No entanto, diz a palavra de Deus, que aquilo que Deus pensa é melhor do que aquilo que nós pensamos. Que os caminhos dEle são melhores do que os nossos caminhos. A Bíblia diz, a Bíblia diz, Deus diz assim, na sua palavra, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Diz pensamentos de paz. Diga assim a alguém que está ao seu lado, são pensamentos de paz que Deus tem para ti, que Deus tem sobre ti. Diz que são pensamentos de paz e não de mal. Quando nós já tivemos algum pensamento negativo, nem que seja uma só vezinha, uma só vez, já tivemos um pensamento negativo, eu quero dizer-lhe, incrivelmente, Deus nunca tem pensamentos negativos. porque Ele não pode, Ele não tem aquilo que Ele não é. Ele não tem pensamentos negativos, mas nós temos pensamentos negativos. Então, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar um futuro, para vos dar uma esperança, para vos dar o fim que desejais. Então, diga assim comigo, Deus tem o melhor, para a minha vida. Você pode crer nisso nesta manhã? Você pode levantar a sua mão para o céu e dizer, eu creio que Deus tem sempre o melhor para mim. Eu creio que o meu Deus é bom e Ele conhece todas as coisas e os caminhos dEle, os pensamentos dEle sobre a minha vida, sobre a minha casa, são bem melhores do que os meus. Então, eu decido, diga bem alto, eu decido confiar no meu Deus, pois Ele é melhor, pois os seus pensamentos são melhores, porque Ele é bom e porque Ele tem o melhor para a minha vida. Você pode aplaudir a Jesus por isso nesta manhã? este tem que ser o nosso pensamento diário, que Deus, Ele é bom e que Deus não deseja o mal a nenhum de nós, que Deus tem sempre algo bom para fazer connosco, que os pensamentos dEle sobre nós são bons. Quando algum pensamento negativo sobre si mesmo, sobre a circunstância, sobre o problema, sobre a enfermidade, vem sobre a sua vida, você diga, não, eu renuncio a esses pensamentos porque aquilo que Deus pensa sobre mim é bom. Os derrepentes de Deus é quando Ele então intervém de surpresa. O rumo das coisas estava a ir para um lugar, mas Deus intervém e muda o curso daquilo que estava a suceder. Mas a intervenção de Deus na nossa vida, escute isto nesta manhã, nunca é isolada. A intervenção de Deus na nossa vida, ela não acontece por acaso. A intervenção de Deus na nossa vida não acontece por acontecer. Tudo é uma construção. É fruto de uma construção, de uma confiança em Deus, de uma fé inabalável na sua palavra e na sua existência. Você deseja um de repente de Deus? Você deseja que Deus intervenha na sua vida de repente? Então diga assim comigo, há coisas que eu tenho que fazer para que Deus intervenha na minha vida. Muitos de nós estamos, e eu vou passar a expressão, creio que já todos ouvimos, sentados à sombra da bananeira. Já ouviu essa expressão? Sim ou não? Significa que não estamos a fazer nada, que estamos parados e estamos também sentados à sombra da bananeira e talvez a reclamar e a dizer, ah, não acontece nada, Deus não intervém na minha vida, Deus não faz nada. e eu quero perguntar nesta manhã o que é que nós estamos a fazer para que Deus intervenha na nossa vida. Porque diga assim comigo, a intervenção de Deus na minha vida nunca é isolada. É um processo. Uma palavra para de repente, uma palavra no grego para de repente é kairos. Já ouvimos essa palavra? Kairos. É uma palavra para de repente. Existem duas palavras que se referem ao tempo, creio que muitos de nós sabemos isto, que são kairos e kronos. E kronos é a palavra que diz respeito ao tempo cronológico, ao tempo que nós vivemos, expressa-se em dias, em meses, em segundos, em anos, em horas. É o tempo cronológico. Mas kairos é o tempo de Deus. Diga comigo, o tempo de Deus? O kairos é um tempo oportuno, é um tempo de oportunidade, é um momento, um tempo, um instante que é estabelecido por Deus. Depois desta definição, eu pergunto, quantos desejam um kairos de Deus? Quantos desejam que haja um tempo oportuno, que haja um momento decretado por Deus para intervir no nosso tempo? O segredo está em que os de repente de Deus não são de repente. Ou seja, eles não acontecem por um simples acaso. Os de repente têm uma história por trás deles. Diga comigo, todo o de repente de Deus tem uma história por trás dele. Vamos ver Gálatas, capítulo 6 e versículo 9. Gálatas 6, 9. E a palavra de Deus diz o seguinte, e não nos cansemos de fazer o bem pois a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Em algumas traduções diz se não houvermos desanimado ou se não desistirmos. Então diga comigo assim, eu não me posso cansar de fazer o bem porque a seu tempo no tempo de Deus eu colherei. Se, agora ponha aí bem o se, vá, diga lá se, se, se significa uma condição. Eu não me canso de fazer o bem, não me canso, ou seja, e não nos cansaremos, e não nos cansemos, assim é que é. Diga comigo, eu não me posso cansar de fazer o bem pois a seu tempo colherei. se não tiver desistido. Sabe porquê que muitas vezes não colhemos o bem porque desistimos pelo caminho? Sabe porquê que muitas vezes você não tem essa intervenção divina em sua vida porque você desistiu pelo caminho? Sabe porquê que muitas vezes você não vê esse kairos de Deus em sua vida porque a sua fé foi abaixo? Porque você desistiu? Porque você desfaleceu? Porque você desanimou? E a Bíblia diz não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo colheremos se, diga lá outra vez comigo, se não desistirmos. Então abanem o seu irmão hoje e digam-lhe não desistas porque há algo bom para tu colheres. A seu tempo colherás o bem por isso não te canses. Diga ao outro não te canses. diga ao outro não te canses não desistas não desanimes não desfaleças porque a seu tempo tu colherás coisas boas que Deus já determinou para a tua vida. Diga não desanimes e agora diga para si mesmo eu não desanimo eu não desfaleço porque a seu tempo eu colherei coisas boas. esta é a palavra de Deus se eu não desanimar se eu não desfalecer se eu não desistir eu colherei. Então este versículo lembra-nos que nós precisamos de fazer o bem em todo o tempo e alerta-nos para a constância sermos constantes em fazer o bem não nos cansarmos de fazer o bem sabe esta esta expressão não nos cansemos de fazer o bem quase que parece fácil parece lógico nós não queremos fazer mal verdade? na nossa mente quase está encutido o fazer o bem verdade? só que eu quero perguntar a questão que se coloca é se nós sempre estamos na disposição de fazer o bem e quando nos magoam quando nos ferem quando dizem mal de nós quando nós não estamos bem em saúde quando temos um problema em mãos para resolver será fácil nestas situações mantermos a fazer o bem? eu ouvi um não e é verdade não não é fácil mantermos a fazer o bem por isso a Bíblia diz não se cansem de fazer o bem porque Deus estava a dizer eu sei que é difícil eu sei que estar nesta terra sabe eu ontem estava a pensar nisto e veio-me assim à cabeça realmente nós como seres humanos somos muito pequeninos na forma como pensamos nós consideramos que esta terra é tudo verdade porque é daquilo que nós temos memória é daquilo que nós temos consciência então nesta terra nós queremos ser os melhores nós queremos atingir o sucesso nós queremos ser prósperos nós queremos ganhar tudo o que há para ganhar nesta terra porque é aquilo que nós temos consciência mas na cabeça de Jesus vou dizer assim na mente de Deus Deus basicamente disse meus filhos o tempo da vossa terra é um tempo passageiro é como é um tempo que vocês passam pouco tempo que vocês passam aí há lutas há guerras para depois vocês vão para outro lugar não ouvi um amém mas eu vou vocês depois meus filhos vão para outro lugar e esse lugar é eterno aquilo que vocês passam aqui é realmente doloroso porque a terra jaz no maligno diz a palavra de Deus Jesus disse eu sei que vocês vão ter aflições claro que ele sabia porque este tempo é um tempo passageiro doloroso de passar porque o nosso destino é eternidade porque a nossa vida não acaba nesta terra porque tudo conduz a uma eternidade tudo nesta terra resulta que nós temos que tomar decisões para garantir a eternidade no céu e essa sim a eternidade é que é grande a eternidade é que é larga aqui este tempo nesta terra o tempo é curto estamos sujeitos ao cronos ao tempo cronológico àquilo que acontece quer queiramos quer não você já sentiu necessidade de parar o tempo? parar o tempo dava jeito ou não? dava jeito ou não dava? nós punhamos logo um pauso nos filhos não era? pauso para de crescer e que ladinho quando eles vão embora da nossa casa ai socorro não? ninguém está ninguém está assim ah estava muita gente assim punhamos logo um pauso aos filhos não é? estou a brincar mas é verdade que nós às vezes desejávamos parar o cronos mas ele está ele não está descontrolado ele está controlado mas nós é que não podemos de facto controlá-lo certo? e também não podemos controlar as intervenções de Deus não podemos controlá-las porque elas vêm de Deus mas podemos trabalhar para que elas sucedam mas podemos forçar que elas sucedam podemos trabalhar para que Deus venha e intervenha podemos confiar podemos ter fé por isso aí diz não nos cansemos de fazer o bem não te canses continua caminha tem fé não desistas porque é seu tempo tu colherás se não desistires se não desfaleceres a colheita está pronta a colheita é tua tu vais colher não te canses de fazer o bem diga alguém que está perto de si não te canses de fazer o bem então em situações difíceis às vezes pode ser difícil passa a redundância manter-nos a fazer o bem por isso o versículo alerta-nos para não nos cansarmos ou seja para sermos constantes persistentes determinados em fazer o bem aqueles que andam e conhecem a Deus sabem que nada acontece por acaso nas suas vidas você sabe isso? há aqui alguém que conhece Deus tem experiência com Deus ama a Deus e sabe que nada acontece por acaso eu li um versículo em provérbios que diz que Deus fez tudo com um propósito até o ímpio para o dia final Deus fez tudo com um propósito nada acontece por acaso nas nossas vidas sabem todas essas pessoas filhos e filhas de Deus que andam e conhecem a Deus sabem que nada acontece por acaso nas suas vidas sabem que há processos que as coisas levam tempo até que elas sucedam agora escuto todos os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia foram marcados pelos seus feitos mas sobretudo pela sua constância nos processos eles precisaram de amadurecer ser tratados e desafiados em secreto para chegarem ao lugar que Deus já tinha determinado para eles diga comigo uma palavra dolorosa processo doeu a sair não pois não diga lá outra vez processo todos os homens e mulheres da Bíblia que nós lemos as suas histórias nós conhecemos os feitos mas verdadeiramente aquilo que dá sustento ao feito foi o processo que aquele homem ou mulher de Deus passou antes por isso eu dizia há pouco que os os de repente de Deus têm uma história por trás os processos os processos que nós passamos os processos que nós vivemos nós precisamos de vivê-los com constância o que é constância é permanecermos firmes na fé a Bíblia diz que aquele homem que o homem duplo ele tanto está como não está ele agora crê depois não crê ele é como a onda do mar e nós não fomos chamados a ser como a onda do mar mas fomos ser chamados a estar firmes na rocha que é Cristo Jesus nossa confiança tem que estar colocada nele na sua palavra na natureza dele naquilo que ele é em quem ele é por exemplo vamos olhar para Davi nós olhamos para o feito dele ter matado o gigante Golias é um feito que ele fez mas não podemos esquecer que antes de matar o Golias ele matou o urso e o leão ou seja ele não matou o Golias sem antes ter matado o leão e o urso a história de Davi muda verdade a história de Davi muda quando ele mata Golias é verdade ou não até aí ele era um pastorzinho de ovelhas ninguém o conhecia ele estava lá no monte o próprio pai esquecia-se dele ninguém se lembrava dele mas há um dia que de repente há um de repente na vida dele há uma promessa ali no meio quem matar o gigante diz o rei eu vou dar mulher vou dar a minha filha como esposa vou dar riquezas ele vai mata Golias e de repente ele sai dos pastos e vai para a casa do rei diga comigo de repente aconteceu de repente sim ou não mas agora veja esse de repente tem uma história por trás é interessante pensarmos que o maior sucesso de Davi não foi propriamente a vitória contra Golias esse foi o fruto do que ele semeou atrás a vitória dele contra Golias a vitória que nós temos contra os gigantes é fruto da nossa comunhão com Deus lá atrás nós somos preparados para vencer gigantes no secreto com Deus ninguém vence gigantes assim vence gigantes vence batalhas vence problemas vence enfermidades vence porque há um passado há um histórico por trás de comunhão e intimidade e confiança em Deus os de repente de Deus têm uma história por trás eu quero convidá-lo hoje é que se você anela por um de repente de Deus você também faça história primeiro diga alguém que está perto de si faz história primeiro para que possas ter um de repente de Deus sabe é interessante pensarmos até o que é que vamos ver os processos que ninguém vê mas que nós passamos é que nos dão a legalidade para viver o novo de Deus na nossa vida os processos pelos quais nós passamos e que se calhar ninguém valoriza ninguém está a ver isso é que nos dá a sustentabilidade para vivermos o novo de Deus quando Golias vê Davi o que é que ele vê? um jovem pequenito sem força ele até goza um bocadinho com a situação não é? sabemos isso mas se ele soubesse que Davi já tinha sido ungido por Deus não esqueçamos isso já tinha matado um urso e um leão talvez ele pensasse melhor sobre quem era aquele jovem Davi mas esse processo por trás essa unção esse matar o leão e o urso ninguém viu você já passou por um processo na vida que ninguém viu? você já passou por situações e situações que estão a construir quem você é hoje e que parece que ninguém vê? eu quero dizer-lhe Deus vê Deus está ali e de repente algo algo sucede em sua vida de repente algo novo sucede na sua vida na sua casa nas suas finanças no seu trabalho diga comigo algo novo você deseja isso? todos nós passamos por processos de treinamento e é a constância e a perseverança em terminá-los sem desistir de fazer o bem persistindo no que é certo que nos habilita a colhermos o bem que plantamos se formos fiéis e não desfalecermos em algum momento num cairos de Deus a colheita chegará diga alguém que está perto se o cairos de Deus está a chegar à tua vida você pode dizer isso com fé nesta manhã? um tempo novo de Deus um tempo oportuno um momento específico de Deus chega à tua vida diga a ele persista em oração persista em fé persista em confiança não desistas não desanimes porque algo novo surge na tua vida eu quero dizer-lhe isto neste dia você tem que empurrar você tem que não desistir você não pode desfalecer talvez hoje você esteja aqui e até pode nem estar a compreender nada e a dizer mas o que? mas o que é que eu tenho que fazer? eu quero dizer persista na sua fé em Cristo eu não estou a dizer para você permanecer a pensar em coisas que não têm nada a ver com Deus eu estou a dizer para você persistir e permanecer confiando no Deus imutável no Deus todo poderoso naquele que não muda sua palavra não muda a palavra de Deus diz que tudo passará os céus e a terra passarão mas a sua palavra não muda não cambia nada muda com Deus Deus não muda Deus não falha Ele vive para sempre Ele é reto para sempre Ele é fiel para sempre amém? então seja fiel e não desfaleça você pode dizer comigo nesta manhã eu não vou desistir sabe porquê que eu estou a insistir consigo que você fale? primeiro porque me ajuda estou a brincar mas é verdade ajudam que vocês falem comigo e depois também porque a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras nós precisamos de crer não só crer mas falar aquilo que nós queremos nós devemos declarar profetizar a palavra de Deus sobre as nossas vidas decretá-la sobre nós quando você ouve muitas vezes que você não vai desistir você começa a ganhar fé em seu coração para não desistir então como eu sou chata você diga eu não vou desistir pode ser um bocadinho mais alto amém obrigada irmãos então a chave está na constância está na persistência na determinação de ir até ao fim por isso lembre-se por trás de um de repente de Deus há toda uma história de firmeza e de presiderança vou dar-lhe outro exemplo falei de Davi vou falar de Noé aparentemente e para a maioria das pessoas a chuva chegou de repente verdade? para a maioria das pessoas daquele tempo a chuva chegou de repente mas quando é que verdadeiramente a chuva chegou? sabe quando é que a chuva chegou? quando Noé terminou de construir a arca a chuva não chegou de repente houve toda uma construção houve uma palavra uma ordem de Deus em que Deus disse prepara essa arca porque vai chover havia uma promessa vai chover prepara a arca e a Bíblia relata quando tudo ficou terminado quando os animais estavam lá dentro quando a família de Noé estava lá dentro então começou a chover então durante anos e anos um homem não se cansou de fazer o bem em obediência a Deus dia após dia sem ver sem ver uma gota de água no céu ele continuou a construir uma arca conforme Deus tinha mandado veja não havia nada no céu que indicasse que ia chover não havia ninguém que acreditasse nisso mas Noé tinha uma palavra de Deus eu quero dizer perguntar-lhe nesta manhã você tem uma palavra de Deus? você não vê nada suceder mas você tem uma palavra de Deus? então persista não se canse de fazer o bem porque a seu tempo diga no tempo de Deus ele intervém na sua vida e faz acontecer e faz o de repente na sua vida então por trás de um de repente há toda uma história de fé e de perseverança então veja em obediência a Deus dia após dia Noé constrói aquela arca e após anos de fidelidade em fazer o bem de repente começa a chover mas esse de repente não aconteceu do nada porque existe sempre um processo que não conseguimos talvez ver mas que existe e é aquilo que vai produzir o de repente veja isto por trás da conversão de alguém por trás de alguém vou dizer-lhe mais por trás de você estar aqui nesta manhã houve alguém que orou por si não foi de repente que você decidiu vir à igreja não foi de repente que você decidiu que ok acordou de manhã e vá lá eu vou lá não foi de repente que apareceu essa pessoa no caminho e falou-lhe de Jesus não foi de repente há uma história por trás desse de repente há alguém que orou por si sabe por trás de um milagre financeiro você precisa de um milagre financeiro por trás de um milagre financeiro está a fidelidade constante de alguém que não para de semear ainda em tempos de seca por trás de um milagre financeiro está alguém que não parou de semear que não parou de confiar em Deus por trás de um milagre se você necessita de um milagre escute por trás de um milagre está alguém que creu sem duvidar que Deus era poderoso para cumprir a sua palavra por trás de tudo que nós esperamos está por trás alguém que não deixa de querer não deixa de semear não deixa de perdoar não deixa de lutar não deixa de acreditar diga assim comigo bem alto por trás do de repente de Deus há uma história de fé fidelidade perseverança e eu não vou cansar-me de fazer o bem você decide isso nesta manhã veja só nunca é de repente as coisas para acontecerem demandam esforço levam tempo é a nossa persistência insistência constância na oração no clamor na adoração que vão preparar o ambiente para que Deus intervenha e ouça isto a intervenção de Deus na nossa vida é uma invasão do céu na terra quando Deus intervém na nossa vida é o céu a invadir a terra é o céu a invadir o cronos é o céu a dizer agora quem manda sou eu uma coisa que demorava anos vai demorar meses uma coisa que demorava meses vai demorar dias uma coisa que você não via que ia acontecer de repente acontece porque há por trás uma história de insistência persistência de fé de ousadia eu quero perguntar há aqui alguém que está a construir história você está a construir história para que o seu rompimento suceda você está a construir história para que o seu de repente suceda diga assim comigo estou preparado para um de repente de Deus amém e quando ele intervém então nós vemos que algo novo suceda na nossa vida vamos ver outro exemplo que está em Atos capítulo 2 e versículo 2 os irmãos estão a receber nesta manhã Atos capítulo 2 versículo 2 vamos lá ler o versículo 1 diz assim aproximando-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente diga comigo de repente diga bem alto de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados diga alto de repente veio do céu um som mas eu quero perguntar-lhe o que é que se passou antes desse som estavam reunidos no mesmo a fazer o que a orar vamos lá ler Atos capítulo 1 e versículo 14 assim mais atrás diz assim todos esses perseveravam juntos em oração e súplicas com as mulheres e com Maria Mãe de Jesus e com seus irmãos sabe antes do Espírito Santo vir sobre eles lá em Atos 2 que nós lemos eles tinham uma promessa Jesus disse recebereis a virtude do Espírito Santo eles tinham digam comigo uma promessa eles tinham uma ordem esperem em Jerusalém disse Jesus então eles decidiram obedecer eles decidiram obedecer ficaram a orar no mesmo lugar sabe eles tiveram a orar naquele lugar 40 dias sem saber ao certo o que iria suceder escute eles só sabiam que o Espírito Santo iria batizá-los mas eles não sabiam nada sobre o que é que ia acontecer como é que ia ser em que dia ia ser eu quero perguntar-lhe você sabe quando é que vai ser esse de repente você sabe quando é que Deus de repente intervém na sua vida e traz a cura que você necessita traz as finanças que você necessita traz o suprimento que você necessita você sabe o dia quero ouvir bem alto não sabemos mas sabe o que é que estes homens fizeram obedeceram você tem uma promessa de Deus na sua palavra você tem promessas você tem uma ordem de Deus sabe qual é não se canse de fazer o bem não nos cansemos de fazer o bem então decida obedecer diga comigo eu vou obedecer Atos capítulo 16 e versículo 26 outro exemplo de algo que aconteceu de repente Atos 16 26 diz assim de repente vamos dizer alto de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos veja de repente veio um terremoto mas o que é que se passou antes desse terremoto vamos lá ver o versículo anterior o que é que diz o 25 vamos ler juntos o versículo 25 Atos 16 25 leiam os irmãos que ah vamos lá juntos perto Paulo e Silas sabe o que é que Paulo e Silas estavam a fazer antes do de repente Deus diga lá estavam a orar estavam a cantar estavam a louvar tão alto que os presos os ouviam e de repente diga comigo de repente você tem que dizer isso mais com mais força vamos lá de repente veio o que? um terremoto que fez o que? os alicerces da prisão se moveram foram abalados abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos antes do terremoto Paulo e Silas adoravam a Deus eles estavam dispostos a fazer o bem incessantemente mesmo quando as circunstâncias eram contrárias eu não sei de si nem sei de mim mas eu pergunto-me o que é que eu faria se eu estivesse presa injustamente a Bíblia diz que Paulo e Silas decidiram louvar e adorar decidiram não se cansar de fazer o bem ainda quando as circunstâncias eram negativas se você está a viver circunstâncias negativas digo-lhe não se canse de fazer o bem não se canse de persistir em oração não se canse de continuar a crer e a confiar em Deus porque de repente algo chega à sua vida de repente as suas estruturas são abaladas de repente algo novo vem posso ouvir uma mãe forte? quantos desejam e anelam esse de repente em sua vida? mas você e eu precisamos de entender que antes de repente há uma história para escrever há uma história para construir uma história de oração de fé de persistência de não desistir então diga comigo eu não vou cansar-me de fazer o bem então a adoração que Paulo e Silas estavam ali a ter naquele lugar provocou a libertação não só para eles escute como trouxe a salvação para o carcereiro e para a sua família sabe eu não sei o que é que você tem passado ou o que é que você está a viver neste tempo não sei qual é a sua aflição o seu medo a sua angústia mas creio numa coisa creio no Deus do de repente creio que o seu Deus porque é o seu Deus amém? é o meu Deus mas também é o seu Deus da mesma forma que Deus libertou Paulo e Silas ele também no momento próprio naquele Kairos naquele momento oportuno de Deus ele vai trazer libertação vida milagres à sua vida eu tenho hoje nesta casa irmãos irmãs filhos e filhas de Deus que estão ansiosos por um mover de Deus novo em sua vida por algo novo em sua vida eu creio que sim abenço o seu irmão e digo-lhe algo novo vem eu estou empolgada irmãos porque eu quero algo novo para a minha vida porque eu quero sair de um estágio para o outro porque eu quero aquilo que Deus já determinou para a minha vida mas eu quero decidir também não desistir não me cansar persistir e essa também é a nossa decisão juntos amém Atos capítulo 10 eu gosto deste exemplo deste de repente para nós apercebermos que Deus realmente Deus é amor amém Atos capítulo 10 e logo o versículo 1 nós vamos faltar alguns versículos para não estarmos a ler tudo mas veja só Atos capítulo 10 versículo 1 diz assim Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio centurião da corte conhecida como italiana ele era piadoso e temente a Deus com toda a sua família dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus esse homem quase às 3 horas da tarde viu claramente numa visão um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia Cornélio Cornélio muito atemorizado olhou para ele e perguntou o que é Senhor? Respondeu-lhe o anjo as tuas orações e as tuas molas têm subido para a memória diante de Deus olhe só Cornélio a escrever história Cornélio a construir a sua história muito certamente Cornélio estava inconformado com a sua religiosidade e começou a buscar algo novo de Deus a Bíblia diz que ele orava jejuava dava as molas ao povo continuamente diga comigo continuamente orava a Deus ele estava à busca de algo então assim muito resumidamente nós podemos ver o versículo 24 por exemplo que diz que no dia seguinte chegaram a Cesareia Cornélio estava esperando tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos porquê? porque nessa visão que Cornélio tem que nós estávamos a ler o anjo manda que ele envie homens para buscar Simão para buscar um dos discípulos Jesus para quê? para que Simão lhe pregasse o evangelho então Cornélio faz isso manda os homens dele buscar a Pedro Pedro entretanto está a ter também o seu tempo de comunhão com Deus e Deus dá-lhe uma visão sobre Cornélio veja como tudo está a suceder tudo está a ser preparado para que Cornélio tenha a sua bênção tudo está a ser preparado no céu para que você receba a sua bênção tudo está a ser preparado todas as coisas estão a alinhar para que nós possamos receber o que Deus tem para a nossa vida então vemos que Cornélio tem aquela visão ao mesmo tempo Pedro está a ter também uma visão e então Pedro já sabe que está na hora de pregar a Cornélio e diz então o versículo 24 que Pedro vai a casa de Cornélio ele reúne os seus amigos reúne os seus parentes e Pedro prega-lhe o Evangelho e veja só ele começa a pregar o Evangelho e diz o versículo 31 de repente diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse Cornélio a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus Cornélio está a contar a Pedro como é que ele teve aquela visão ele estava ali diga comigo o que diz aqui continuamente orava a Deus aquilo construiu algo em que Deus começou a agir construiu algo para que Deus interviesse na vida interviesse na vida de Cornélio então Pedro vai à casa de Cornélio começa a pregar o Evangelho a ele e à sua família aos seus amigos e diz que dizendo Pedro no versículo 44 dizendo Pedro ainda essas palavras ele ainda estava só a pregar deixou o Espírito Santo sobre todos o que o ouviam veja só como Deus é bom Deus preparou tudo para que Cornélio e a sua casa fossem salvos e cheios do Espírito Santo mas veja que há uma história que Cornélio começa a construir ele começa a buscar continuamente a Deus sabe o que eu quero ensinar-lhe neste dia que nada acontece por acaso você tem que construir algo na sua vida não se canse de fazer o bem não se canse de estar confiando no seu Deus não desista não se desespere não abandone a sua chamada não abandone a Deus porque de repente Deus vai dizer basta na sua aflição e isso vai transformar-se numa experiência isso vai trazer amadurecimento a sua vida e vai ser testemunho para muitas pessoas amém? é importante nós entendermos que o de repente de Deus não é algo que nós possamos controlar porque é uma ação totalmente exclusiva de Deus mas para que esse de repente suceda é preciso que nós não desistamos sejamos fortes firmes focados constantes diga comigo eu tenho que ser forte firme focado constante sabe eu não sei o que é que você tem passado mas saiba que o Deus que o ama está no controle de todas as coisas você pode confiar nisso nesta manhã o grupo pode subir também então eu quero dizer nunca desista acorde a cada dia com uma expectativa de que a qualquer momento o de repente de Deus acontecerá na sua vida acorde na expectativa de que algo novo surgirá na sua vida hoje você pode crer nisso nesta manhã vamos ver também Isaías capítulo 40 e versículo 29 Isaías 40 29 e quero deixar esta palavra no seu coração hoje Isaías 40 e versículo 29 podemos ver o 28 para enquadrarmos o versículo não sabes não ouviste o Senhor é o eterno Deus o Criador dos fins da terra ele não se cansa nem fica exausto e não há quem esquadrinha o seu entendimento ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor até os jovens se cansam e se fatigam eles tropeçam e caem mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão você pode dar um glória a Deus por esta palavra hoje veja Deus dá força ao cansado eu não sei qual é a sua situação hoje mas talvez esteja cansado talvez talvez este de repente que você espera está a tardar um pouco e talvez você se sinta cansado mas hoje Deus está a dizer eu dou força ao cansado e multiplico a força aquele que já não tem nenhum vigor talvez além do cansaço você não tem mesmo já força alguma esperança depois diz que até os jovens se cansam e se fatigam tropeçam e caem mas os que esperam no Senhor que lindo os que esperam no Senhor você está esperando nele sabe essa espera no Senhor nunca vai ser uma espera como eu estava a dizer no início sentada à sombra da bananeira essa é uma espera de constância é uma espera em que eu persevero em oração em que eu creio em que eu não deixo de crer na sua palavra em que eu sou constante e não me canso de fazer o bem vocês levam isso com vocês esta manhã eu não me canso de fazer o bem essa espera diz mas os que esperam no Senhor aqueles que estão esperando nele aqueles que estão confiando nele aqueles que estão firmes na rocha aqueles que estão confiados em sua palavra aqueles que não se movem diante das circunstâncias mas eles estão firmes na palavra de Deus esses são os que estão à espera no Senhor esperar no Senhor não é cruzar os braços não é estar a reclamar da vida esperar no Senhor não é estar a dizer mal do mundo inteiro não é estar a culpar Deus esperar no Senhor esse descanso nós encontrámo-lo porque nós estamos confiados na sua palavra nós estamos confiados na sua palavra vou pedir só para nós irmos para o Salmo 91 que é um Salmo muito conhecido verdade Salmo 91 e também nos ensina a descansar diz assim o Salmo 91 aquele que habita nos esconderija do Altíssimo à sombra do Omnipotente descansará olha Deus a mandar-nos descansar outra vez este descanso bem todos nós ansiamos pelo descanso físico verdade precisamos também dele que nos conecta também com as coisas de Deus mas este descanso é aquele descanso que falam em Isaías aqueles que esperam no Senhor eles podem descansar aqueles que esperam no Senhor eles habitam no esconderijo do Altíssimo à sombra do Omnipotente sabe à sombra de quem? do Todo-Poderoso daquele que pode todas as coisas você descansa porquê? porque é lá que você habita e o que é que lhe dá o acesso a este lugar? a sua fé em Deus a sua confiança em Deus ter Cristo em sua vida sabe eu quero dizer uma coisa muitas pessoas estão a falar dos princípios de Deus muitas pessoas estão a ensinar outros sobre os princípios de Deus mas falta-lhes um elemento sabe qual é? ter Cristo em sua vida porque somente quando Cristo é o Senhor da nossa vida é que nós podemos descansar à sombra do Todo-Poderoso somente quando Cristo entrou na nossa vida nos lavou nos redimiu com o Seu sangue nos deu acesso ao Pai quando nós temos nossa relação com Deus já restaurada aí nós podemos descansar à sombra do Omnipotente sabe porquê que muitas pessoas não descansam? porque não creem em Deus então não conseguem descansar sua mente seu coração sempre está ansioso porquê? porque não creem na palavra de Deus diga comigo eu necessito descansar à sombra do Omnipotente e esse descanso eu vou usar outra vez a mesma frase mas eu acho que fica bem esse descanso não é ficar parado sentado à sombra da bananeira sem fazer nada esse descanso vem porque eu estou confiando porque eu estou a crer e Deus restaura as forças daquele que crê em Deus diz que os que esperam no Senhor diz Isaías 40 mas os que esperam no Senhor aqueles que estão à espera no Senhor aqueles que estão descansados à sombra do Omnipotente aqueles que estão a orar que estão a ter fé em sua palavra que estão a ter sua confiança depositada em Jesus então os que esperam no Senhor diga comigo renovam as suas forças sobem com asas veja só estávamos quase a cair cansados e já estamos a subir com asas porque é isso que o poder de Deus faz na nossa vida você estava cansado você estava destruído você estava triste você estava inquieto você estava desesperado mas quando você descansa em Deus Deus dá-lhe asas sobe com asas como águias sabe o que distingue as águias? é que elas veem a tempestade lá de cima elas não se sacodem na tempestade elas voam por cima dela e ficam a olhar para ela você tem que subir acima da tempestade e Deus vai fazer isso por si e consigo correm e não se cansam caminham e não se fatigam quantos desejam esse renovo de Deus em sua vida? então diga assim comigo o que é que é requerido de mim o que é que é requerido de mim para viver os de repente de Deus primeiro vou fazer uma pergunta quantos anelam esse de repente em sua vida? quantos necessitam desesperadamente desse de repente em sua vida? dessa intervenção divina do céu na terra? quantos anelam esse de repente? levanta a sua mão bem alto neste dia clame com o seu coração com sua voz você está a falar com o seu pai? diga-lhe eu necessito de um de repente em minha vida então mas o que é que é requerido de mim? primeiro esforça-te diga a alguém que está aí perto de ti esforça-te diga ao outro que esse não está muito satisfeito estou a brincar diga-lhe esforça-te olha para o outro que tem que estar atrás de si diga-lhe esforça-te e agora diga-lhe ainda como na palavra de Deus e tem muito bom ânimo anima-te você pode dar o melhor sorriso aí ao seu irmão e dizer-lhe esforça-te anima-te se ele não sorrir você sorri ainda mais e ele vai sorrir pelo poder da imitação diga-lhe esforça-te sabe uma coisa interessante a palavra esforça-te aparece doze vezes na bíblia é para você esforçar-se o ano inteiro doze meses doze vezes a cada mês tumba esforça-te começa olha hoje é dia um olha que interessante hoje é dia um a mensagem de Deus para você hoje é esforça-te para o mês inteiro e depois no dia um novembro esforça-te doze vezes que aparece a palavra esforça-te portanto Deus está a ser insistente consigo em todo o ano em todo o tempo esforça-te este é o conselho do Senhor esforça-te acredita ora louva busca a Deus diga a ele esforça-te sabe em Josué capítulo 1 versículo 9 vou pedir para porem já puseram obrigada diz assim não te mandei eu está a Deus a falar com Josué não foi isso que eu te disse esforça-te e tem bom ânimo não pasmes não te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares sabe porquê que você pode esforçar-se e ter ânimo porque ele está consigo você pode consegue você pode dizer ah mas eu não consigo consegue ele está a dizer eu estou contigo onde quer que tu andas por isso esforça-te caminha louva adora levanta o teu rosto vamos caminhar juntos porque eu estou contigo mas eu já não aguento mais eu não tenho forças tens esforça-te levanta-te eu estou contigo por onde quer que tu andares é a palavra de Deus para nós hoje então o que é que é requerido de mim esforça-te segunda coisa constância não te canses de fazer o bem não te canses de semear a seu tempo colhes o fruto se depois é alguém que está perto de si eu vou insistir consigo nós temos que ter que ajudar uns aos outros diga-lhe não te canses de fazer o bem a seu tempo tu vais escolher é necessário a terceira coisa que é necessária persistência não desista não se deixe abater pelas circunstâncias não permita que o cansaço tome conta da sua vida persista depois é necessário fé eu quero dizer-lhe não duvide não duvide não dê lugar à dúvida no seu coração e você diz sim mas ela de vez em quando assalta-me e você diz ok e eu digo-lhe ok é verdade mas mande-a embora porque tudo que vem à sua vida que contraria a palavra de Deus é mentira tudo que vem à sua vida à sua mente e que não está de acordo com o que a palavra Deus diz é mentira eu não sei o que é que você quer mas eu não quero viver uma vida de mentira você também não pois não então não duvide da palavra de Deus não ponha em questão o amor de Deus por si não ponha em questão ah mas se Deus me ama não sei se Ele Ele ama busque-o adore-o consagre-se a Ele vir-se para Ele então eu vou dizer-lhe mais se calhar há pessoas aqui nesta manhã que já estiveram mais próximas de Deus do que hoje e que a verdade é que quanto mais nós nos afastamos mais nos afastamos já reparou? quanto mais mais quanto menos menos quanto mais nos afastamos mais nos afastamos quanto menos vimos à igreja menos vimos à igreja já percebeu que isso acontece na nossa vida? quanto mais oramos mais oramos mas quanto menos oramos menos oramos porque nós somos assim e hoje você pode estar aqui e dizer bem eu não sei se Deus me ama se Deus ainda me ama eu quero dizer sim Deus o ama busque-o volte-se para Ele Ele tem o melhor para a sua vida mas não sucede nada consagre a sua vida busque-o tenha fé não duvide persista não se canse de fazer o bem a seu tempo ou de repente chega outra coisa que precisamos confiança na palavra de Deus lhe comigo outra obediência você lembra-se daqueles aqueles homens mulheres que estavam ali a orar em obediência a Deus lembre-se de Noé ele estava ali a construir uma arca em obediência a Deus sem ver nada suceder mas ele persistiu e obedeceu e para terminar renova a sua mente pense como Deus pensa alinhe os seus pensamentos aos pensamentos de Deus sabe sabedoria é ver como Deus vê isso é sabedoria peçamos sabedoria a Deus ver as coisas como Deus as vê porque o homem vê muita coisa a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direitos mas o fim deles é a morte você já pensou uau é mesmo por aqui e de repente não era é assim ou não que nos sucede às vezes então renova a sua mente guarda o seu coração a Bíblia diz para não permitirmos que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração sabe eu quero dizer-lhe mais para terminar perdoo eu não ouvi nada irmãos perdoo liberte o seu coração então então eu quero deixar-lhe um conselho neste dia e oro por si para que realmente Deus possa provocar esses derrepentes em sua vida à medida que você constrói a sua história com Deus que você nunca perca a fé para crer em Deus na sua infinita bondade e misericórdia estabeleceu um propósito para a sua vida saiba que não existe por existir não sucede por acaso há um propósito para todas as coisas há um propósito para a sua própria vida Deus trabalha na sua vida através de um processo e nesse processo vai haver com certeza alguns derrepentes de Deus que vão fazer toda a diferença na sua vida quando Deus intervém quando o céu intervém na terra quando o céu intervém na sua vida algo novo sucede há alguma transição Deus faz na sua vida então lembre-se que Deus é Deus do tempo das oportunidades é um Deus que faz de repente sim por isso fique firme e creia que no cairos de Deus no tempo oportuno Deus virá para fazer algo novo na sua vida Deus